Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou até os próprios consoles da nova geração por um ótimo preço, você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet e você ainda pode colocar para te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção. Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir. Olá meus amigos, beleza? Pois é, você já pode ter tido às vezes alguma fase ruim na sua vida, né? Ou simplesmente uma fase de azar, que às vezes, por exemplo, tudo na sua casa começa a estragar. Já aconteceu com você? Então, se tem uma fase dessa e quem eu sei que realmente está passando por essa fase é a CD Projekt. Que infelizmente, né, depois dos problemões que ela teve com o adiamento e o lançamento de Cyberpunk, agora ela foi invadida por um cara aí, por um grupo de pessoas, em que teve todos os seus dados ou grande parte dos seus dados tomados e que podem vazar em 48 horas. O porquê isso é preocupante? O porquê isso é ruim pra caramba? Vamos conversar um porquê sobre isso aqui e contar todo o caso que está acontecendo com a CD. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, puxa o banquinho, sinta aqui e vambora. Bem, foi hoje, umas 6 horas atrás mais ou menos, que a CD postou no Twitch lá, mostrando a mensagem do cara que invadiu, né? E mostrando ali a sua posição sobre o que aconteceu, o que vai acontecer, sobre os seus dados que foram tomados. E primeiro, né, cara, eu sei que a CD teve sérios problemas com Cyberpunk, de lançamento e tal, mas, infelizmente, não é algo que eu queria que acontecesse com ela. Por mais que ela tenha errado com os jogadores, eu acho que ela já está pagando bastante o preço pelos reembolsos, pela galera criticando muito ela, pela imagem que já foi manchada. Eu acho que ela já meio que está pagando a penitência dela por ter mentido pros jogadores. E eu acho que ser ali invadida neste nível não é algo bom, nem pra ela, nem pros jogadores que estão ali, que eu vou comentar o porquê que isso pode ser prejudicial, tá? E, então, não é bom pra ninguém. E quem paga mais, quem sofre mais com isso, são os funcionários, né? Porque você vai ter toda a equipe de segurança, de TI, passando aí, provavelmente, umas 24 horas acordada, porque eu já trabalhei com isso, eu já peguei esse tipo de problema aí, e que é um vírus, mesmo vírus que ela pegou, que criptografa todos os dados, e é uma dor de cabeça, mano, é complicado demais. Então, o que aconteceu exatamente com a CD, né? A CD aí foi invadida, teve seus dados tomados aí, talvez, por um grupo de wreckersitos que pegaram a parada, né? Então, a mensagem deles, né, dos caras, foi a seguinte, e os caras ainda zombaram da CD, tá? O que mostra que eles realmente têm conhecimento de quem é a empresa, obviamente, né? Então, eles deixaram uma nota junto com os arquivos que são criptografados, isso geralmente acontece, eles deixam, às vezes, também, o endereço de onde os caras depositarem a criptomoeda, por exemplo, pra poder resgatar os dados, isso é bem comum. E eles falaram, vocês foram epicamente pegos. Nós pegamos todas as cópias de todos os códigos fontes dos seus servidores, Cyberpunk 2077, Witcher 3, Gwent, e a versão não lançada de The Witcher 3. Essa versão não lançada, provavelmente, é o update que vai vir do The Witcher 3 pros consoles, tá? Nós pegamos, também, todos os documentos relacionados à conta, administração, recursos humanos, relações com investidores e mais. Nós encriptografamos todos os seus servidores, né, que é o que esse vírus faz, ele encriptografa tudo, você não consegue, a não ser que você pague o cara, ou você tenha um backup, ele fala. Mas nós entendemos que você deve ter, pode se recuperar por backups, que é o que deve, toda empresa tem que ter feito backup em dia, provavelmente deve ter feito aqui. Se nós não viermos aí a um acordo, todos os seus códigos serão vazados ou lançados online, e seus documentos serão enviados para os nossos contatos na indústria de games, para os jornalistas das indústrias de games. E a gente vai comentar sobre isso. A sua imagem pública vai diminuir mais ainda, vai ficar mais bostita ainda, e as pessoas vão ver o quão ruim são as funções da sua companhia. Os investidores irão perder mais aí a confiança na companhia, e basicamente ameaçou a CD, né, e falou que eles têm 48 horas para contatos. A CD, né, respondeu, aí o público agora no Twitter, ela chegou e falou que descobriu aí que foi vítima aí do cyber-ataque, né, e que os sistemas deles internos foram compromissados. Ele fala que uma pessoa não identificada conseguiu um acesso não autorizado dentro da rede ali da CD Projekt, e que muitas coisas ali, dados, né, pertencentes à CD Projekt foram pegos, e foi deixada uma nota, que foi essa nota que eu li para vocês, né, que mostrava ali sobre o que o cara queria, né. Então, alguns dispositivos na rede deles foram encriptografados, mas os backups estão intactos. Então, eles não perderam coisas relativas a dados deles, né. Então, eles não vão precisar, tecnicamente, pagar o cara para liberar isso. Então, eles já falaram com a infraestrutura de TI, né, e começou para restaurar as datas da CD. Então, eles não vão negociar com o cara que fez isso, e mesmo tendo noção de que isso pode vazar dados compromissados deles. E eles estão aí tomando os passos necessários para diminuir as consequências, e também, né, tentar ali conseguir ver se alguém foi afetado por causa desta falha da CD. Eles estão investigando aí o incidente, e qualquer coisa, né, que eles, até agora, onde eles sabem, não contém nada de dados pessoais de jogadores ou de serviços deles, o que é mais tranquilo, mas é até onde eles sabem, tá, porque a nota do hacker fala que teve aí dados pessoais, de pessoas ali que podem ter vazado, podem estar com ele, mas nunca sabe se é um blefe ou não, né. E nós aí já estamos, já chegamos às autoridades, às leis aí de proteção e blá blá blá, TI forense, e que eles vão aí começar a investigar o incidente, o que talvez não dê em nada, porque dependendo, isso aí é bem difícil de rastrear, os caras tomam muita segurança com isso, não é um leigo que conseguiu fazer isso, né. E essa aqui é basicamente a informação. Agora vamos nessas consequências, né. Primeiro, que podemos ter muito mais vazamentos sobre o processo e toda a polêmica envolvendo Cyberpunk 2077. Isso porque o cara falou, né, que ele vai enviar dados de SD para jornalistas gamers. Ou seja, tem informação, tem troca de informações ali, que podem ser extremamente prejudiciais para CD Projekt. Podem se confirmar muitas das coisas que a gente veio comentando aqui sobre os desenvolvedores ali, ex-funcionários, falando sobre o processo de desenvolvimento. A gente vê aqui que ele fala que teve ali informações com os investidores, então provavelmente a gente vai ver, pode ver, né, muita coisa relacionada às mentiras da CD, o que podem prejudicar ela muito mais ainda do que esse próprio ataque, que vai atrasar totalmente o trabalho dela, principalmente o lançamento de patches. Então, cara, isso pode ser extremamente prejudicial para a CD Projekt. Por um lado, a gente vai, talvez, até depois disso aqui, por mais que eu tenha falado, né, que eu acho que não é uma coisa boa, por mais que a CD tenha pagado a penitência, talvez tenhamos muito mais raiva da CD do que esse conteúdo for vazado, cara. Dependendo do que esse conteúdo for vazado e do que a gente descobrir, né, de relação às mentiras da CD. Se é que tem alguma coisa lá, né, não sei se o cara pode estar blefando também, mas é bem louco, porque isso pode realmente atrapalhar muito a CD, dependendo do que sair. Bem, em relação a jogos, já é algo mais tranquilo, eu acho, pra ela, porque a CD, tipo, a Capcom, aconteceu isso com a Capcom, né, e a Capcom tinha um porreiro de jogo ali pra ser lançado, vazou muita coisa, vazou negócio de dublagem, resistível na época. Só que a Capcom, ela tem muito jogo pra ser lançado, o que pode ser pior pra ela. A CD não, a CD o cara mesmo falou, vocês têm Cyberpunk The Witcher, uma versão nova de The Witcher 3, basicamente. Então, a CD não é uma empresa que lança tantos jogos juntos, então, pra ela, em relação de vazar jogos, não é tão prejudicial. Talvez é o novo The Witcher 3, que vai sair aí a versão update, né, mas eu acho que não é nada demais, sabe, a CD sempre foi aberta a questão de código, código-fonte, então eu acho que isso daí não vai prejudicar ela tanto. Mas o que pode prejudicar mais ela, é que, como ela disse, não teve vazamentos aí, de dados das pessoas, mas até onde ela sabe. E a CD, ela é dona da GOG. A GOG, eu não sei se é a mesma divisão ali, se são os mesmos servidores que foram tomados, e se for, isso pode ser muito ruim, porque a GOG tem informações de cartão das pessoas, tem muitos dados das pessoas, porque é uma loja que vende coisinhas, né. Então, isso pode ser muito pior, acontecer algo parecido, que aconteceu com a Sony muito tempo atrás. Então, vamos ver o que vai acontecer, o que o tempo vai dizer, e será que vai ter mais informações ruins, sobre Cyberpunk, velho. Cara, a CD se ferra muito, então, olha o que acontece, né. Se você tivesse lançado o jogo certinho, você teria menos uma dor de cabeça, agora, pra lidar, né. Você estaria um pouco mais tranquilo, em relação a esse tipo de invasão aí, porque, se vazasse só códigos fontes da CD, eu acho que não seria algo que afetaria tanto, mas, será que é conversas com investidores? O que que pode ter ali, sabe? Então, é bem ruim de imaginar, vamos ver o que vai acontecer, e, infelizmente, aconteceu com a CD, até, vamos ver aí o que o tempo vai dizer. Então, esse aqui é o vídeo, um grande beijo, um grande abraço, fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui.